Você sonhou que amassava pão? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com pães. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para a página minha no box pote onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco diz o seguinte sonhei mexendo uma grande quantidade de massa de pão com uma grande colher de pau para ajudar umas pessoas. Por favor me diga qual o significado. Bom, se você sonhou que tinha uma colher grande de pau e mexia muita massa de pão, você está pecando na gestão, na administração. Então você não está sabendo dividir as tarefas. Na vida desperta você está sobrecarregada. Você é uma pessoa boa, mas as pessoas se aproveitam de você e você fica com toda a carga sozinha. Porque você também tem problema em dizer não. O que você precisa na vida desperta é se exonerar de certas responsabilidades. Porque eram muitas pessoas que seriam ajudadas nesse seu sonho. mas elas poderiam estar participando ativamente no trabalho, na produção dos alimentos, porque ferramentas e produtos tinha a vontade. Então você tem potencial, mas você se subestima. Você precisa ouvir o que eu tenho e eu queria falar sobre o Wallace Watlis. Ele viveu na década de 50, ele na verdade morreu na década de 50 e ele deixou um legado literário nobre citado por pensadores até os dias de hoje. No livro A Ciência de Ficar Rico, Wallace escreveu que você não tem obrigação de fazer benesses nem caridades, nenhum tipo de doação material para as pessoas enquanto você não enriquecer. Ele diz que a maior contribuição que você pode e deve dar para o entorno é o seu exemplo, sendo honesta, trabalhando, utilizando os seus poderes individuais que o Criador deu para prosperar, que são imaginação, pensamento e falácia. Se você andar direito no caminho, você vai prosperar automaticamente, porque teria optado por frequências positivas. Quando nós tomamos decisões positivas, nós somos envoltos no magnetismo positivo, gerando mais do mesmo. Uma coisa boa atrai outra. Do contrário, quando uma pessoa toma decisões negativas, ela é envolta no magnetismo negativo, atraindo mais do mesmo. Mas é a maior contribuição que você deve dar para o seu entorno é o seu próprio exemplo, porque ao final, segundo o Ates, elas verão que você prosperou e elas verão como você atuou, como você se comportou para prosperar. E elas entenderão por si mesmas que terão que agir como você, copiando o seu exemplo. Então, o seu exemplo é a maior contribuição, porque você está sobrecarregada, não querendo aí ocupar as pessoas. Porque é positivo o seu sonho, sempre quando nós fazemos o bem para alguém, a gente ganha crédito divino. A gente ganha proteção, uma aura protetiva do cosmos. Mas isso não quer dizer que você deve ir trabalhar o tempo todo para se energizar positivamente. Não é assim que o cosmos funciona. Muita massa de pão, uma colher de madeira, você estava sozinha nesse sonho, por que eu percebo. Tinham muitas pessoas para você alimentar, mas você trabalhava sozinha com aquele monte de massa de pão. Então, você tem potencial, você é uma pessoa ali que faz a diferença. Mas você deveria trabalhar menos com as mãos e mais com o seu mental, para produzir mais e melhor. Porque você está ocupada demais com o trabalho duro, com o trabalho mais difícil. E não é assim que as coisas devem de ser. Agora, no caso de a pessoa que sonha isso for uma pessoa rica, aí é nulo tudo aquilo que eu estou falando. Sonhar com o pão é muito bom, mas é bom quando o pão está prontinho, está gostoso. O pão representa dinheiro, lucro, prosperidade. Então, essa massa de pão que você fazia nesse sonho era para terceiros, era para necessitados. Você é uma pessoa bondosa e generosa, mas precisa pensar mais em si mesma e menos nos outros. É o que diz o seu sonho. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder a um comentário seu, porque nem sempre é possível. Mesmo assim, quando o internauta vem para o meu canal, ele vem para uma frequência do bem, verdadeiramente cristã. O amor cristão desconhece limites, porque o Todo-Poderoso é invencível em generosidade. Por isso que, quando você acessa o meu canal em busca de informações, ou quando você comenta, o seu pavilhão mental vai sendo clareado mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente o amor cristão, e não o Todo-Poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai, sim, do meu canal poderoso para fazer as mudanças aí que precisa para obter sucesso, harmonia, tranquilidade, todas as benesses de que o cosmos dispõe aí para a sua criação. Obrigado para o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Ame a todos indistintamente todo o tempo. Deus nunca mandou matar ninguém e Deus nunca mandou fazer a guerra. Agora, existe muita coisa alocada no livro por mãos e ego humanas. Agora, Jesus Cristo mandou da outra face. Dessa forma, jamais o Todo-Poderoso tomou partido em religião ou em política. E, muito menos, jamais ele mandou um profeta ir lá avisar um rei que era para matar pessoas ou para vencer guerra. Deus não tem nada a ver com a guerra. O Todo-Poderoso é amor todo o tempo. O mais que não se enquadra nisso é invenção, é alocação humana. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.